Olá pessoal, Deus abençoe todos vocês, meus amigos, minhas amigas, deixa o like, tá galera? Escudo, ela é aqui ó, pode ser em Lá, pode ser aqui também. Ela é então de Lá, de Sol, Lá menor, aí vem pra Ré. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 duas pra baixo, aí vem em cima, cima, baixo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E me tira desta cova E me leva até o céu Tu das ordem às estrelas E o mal, os seus limites lá Eu me sinto tão seguro no Ré Segura No teu colo, o altíssimo Sol e vem pra Ré Já vivi tantos perigos Vendo o forte que passou Mas já vivi tantos perigos Acho que erremos Mas tua voz E a tempestade Nem portas Vem pra Dó Que se feche de A de Ré Dó e Ré Tua voz Tua voz E a tempestade E menor Vem pra se acalma Na voz de tudo que ele criou É Ré e Sol Pois tua palavra Riqueza Mas, 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 és pura Mas, 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 és pura Não Ele crê Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu posso é imaginar Riqueza Dentro de você A mesma que escala Puro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Que nunca envelhecerá No pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você já cheguei fazer No mundo início Deus escolheu você O ar vai dar e não está naquilo O que você possui, o que sabes fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me encercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Mi menor Por isso estou aqui O vento ele adora Mulher menor O mar E quando ele deu Ré O mar obedeceu Aí vem pro sol Não temo mais Está no ré Hoje vive está minha fé Mi menor O meu barquinho está Dó Jesus de Nazaré Nazaré no ré Sol Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Mi Se o nome eu clamarei Ele me socorrerá Eu posso Eu posso As pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso descansar Eu posso confiar Eu posso descansar E Jesus está por perto Pra falar Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Diante do inimigo Toma minha dupla Chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua destra Isso é fato Consumado Os meus casos É impossível Vai pra sol E repito Vai Serão sempre encerrados Meu advogado Sou pai Só Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entregue em suas mãos É você Posso descansar O meu coração É fácil demais Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro justo Pra sempre Fiel Advogado Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Não importa quem você é Sol e ré Não importa o que você fez Me Jesus Conhece O interior também Sol Quantas vezes você caiu Tentando acertar Passa a passa aqui Me Mas a tristeza Dó E o desespero Te fizeram chorar Sol Não importa pra onde você foi Se na escura É Não na noite E Ele apaga o seu passado Dó E não desiste de você Ele não desiste de você E se importa com você Ele compreende o seu caminhar Dormir Que amor tão grande Dó É Ele Sol Não desiste E Senhor Eu nasci pra te chamar Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Silenor Eu sou abençoado Flávia menor Se vivo ou pendiente Mas todo dia o pecado vem Se Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vem as tentações Fica então pra si Me chama Mas todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mexe Eu preciso de milagres Transforma minha vida Meu estar Aí vem Aqui ré Vamos aqui Lá Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Lá olhar Para ti E chamar Sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh pai Sou pequeno Demais Mi menor Me dá Sua paz Lá Ré Sol Rá Tu Pra te seguir Lá E ré Entra Entra na minha Casa Entra na minha Vida Mexe Se mexe com minha Estrutura Sara todas As feridas Ensina De santidade E santidade E somente A ti Que o senhor É meu bem Maior Faz um milagre Em mim Sua presença Dó E ré Ele vai ajudar Você Dó Só e dó Eu te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o todo A fé Mas Passe Mal Do princípio Ao fim Em todos os momentos Pode ser Só com sério E ainda Se vinha Noite Taisoeira Deixa o like Pessoal É uns louvores Bonitos Tem da harpa E tem Lindos louvores Obrigado a todos Tamo junto Galera Obrigado Obrigado